Olha, eu vou falar a respeito de um homem que tinha necessidade, achava que tinha necessidade de andar armado e decidiu colocar a arma embaixo do seu travesseiro. Essa história é real. A apreensão aconteceu aqui no estado do Piauí. Nós estamos recebendo aqui por videoconferência o inspetor Alexandro, que vai conversar conosco a respeito deste assunto. O inspetor, antes de mais nada, boa tarde. Que história foi essa? Como é que foi essa apreensão feita pela Polícia Rodoviária Federal? O inspetor. Boa tarde, boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos os telespectadores da Cidade Verde. Na verdade, essa ação aconteceu na tarde de ontem, quando os policiais rodoviários federais abordaram um veículo, uma Toyota Hilux, conduzida por um homem de 38 anos. No momento da abordagem, os policiais indagaram ao condutor se ele estava portando alguma arma ou algum produto ilícito e ele prontamente informou que a arma estava no interior do veículo. Os policiais encontraram essa arma dentro de um travesseiro, dentro do veículo, dentro de um travesseiro. E constataram que a arma realmente era da propriedade do condutor. Porém, ele não tinha autorização para estar portando a arma. Só tinha autorização para ter a posse da mesma, ou seja, estar com essa arma ou na sua residência ou no seu local de trabalho. Ele jamais poderia estar transitando com a arma, tendo em vista que ele não tinha o porte da arma. Devido a isso, foi dado voz de prisão e o mesmo foi conduzido até a polícia civil no município de Floriano para os procedimentos cabíveis. Ele deverá responder pelo crime de porte legal de arma de fogo. Ah, entendi. Então, inspetor, quer dizer que a pessoa pode ter a arma em casa, dependendo se tiver a posse da arma, mas ela não pode sair com ela para qualquer lugar. Se ela quiser levar, por exemplo, da loja para chegar em casa, como é que ela faz? Ela vai ter que ter uma autorização, né? Geralmente, essa autorização, através da Polícia Federal, vale salientar que essa arma tem que estar devidamente registrada no nome da pessoa. Então, ela tem que ter uma autorização para transportar essa arma. Apenas a posse não permite que a pessoa consiga transitar com essa arma. Ele informou aos policiais que esqueceu de retirar a arma de dentro do veículo antes de viajar. Mas essa arma jamais poderia estar dentro do veículo, e sim na sua residência ou no seu local de trabalho. Aí, esclarecimento feito pelo inspetor. Inspetor, agora outra preocupação é o seguinte. Daqui a pouco vai chegar aí a Semana Santa. Nós não estamos em período de Semana Santa, de feriado, nem de nada. Não tem como você, num período da pandemia como esse. Mas tem muita gente que vai pegar a estrada. Qual é a preocupação de vocês com esse assunto? A Polícia Rodoviária Federal, ela, desde o início, desde o ano passado, no início da pandemia, ela vem realizando um trabalho importantíssimo, Joios, que é o trabalho de fiscalização de trânsito com um intuito maior na redução dos números de acidentes, principalmente de feridos e mortos. Essas vítimas, elas podem ocupar leitos hospitalares. Todos nós sabemos que a nossa estrutura hospitalar está impactada, principalmente, com um aumento no número de casos de Covid-19. Então, esse trabalho da Polícia Rodoviária vem justamente para estar reduzindo esses números, consequentemente, tirar essas pessoas da possibilidade do uso desses leitos hospitalares e dar possibilidade maior de que as pessoas sejam atendidas por nossa rede hospitalar. É importante também falar que, a partir do dia 21, nas vésperas da Operação Semana Santa, a Polícia Rodoviária Federal estará iniciando uma ação, que é a Operação Vita Protegate, que é justamente, em latim, proteger a vida, com o intuito maior da fiscalização de trânsito, justamente para estar reduzindo esses números e atuando em locais que têm uma maior incidência de acidentes, feridos e mortos e também no combate à criminalidade. Muito bem, inspetor. Quero agradecer ao senhor, inspetor Alexandre. Muito obrigado pela participação aqui no nosso Jornal do Piauí. Muito obrigado. Contadas sempre as ordens. Muito bem.